Eu e o Alberto, muito jovens, resolvemos abrir um escritório com um viés diferente, uma advocacia mais artesanal e mais séria, devido a vários problemas de advocacia. Então nós construímos esse escritório e hoje, graças a Deus, podemos vir até aqui receber esse prêmio da ANSEC. Para nós é uma grande honra, sem dúvida é uma grande honra, é uma emoção muito grande. Como disse, nós começamos um escritório do zero, sem nenhuma influência de parentes ou algo assim na carreira jurídica, que é muito complexa. Para nós é uma honra sem igual poder estar aqui na cidade do Rio de Janeiro e ter esse reconhecimento nacional da empresa ANSEC. Boa noite. Em nome do Pedro Fernandes Sociedade de Advogados, gostaria de agradecer primeiramente a ANSEC pela oportunidade, pela honra de receber esse prêmio, a nossa família, os colaboradores do escritório e principalmente os nossos clientes, que acreditaram muito no nosso trabalho. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Obrigado, uma análise a todos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto